E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ceia de Natal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando de deixar aquele like no vídeo, se inscrever e comentar o que você está achando dos vídeos aqui do canal Cozinha da Zoeira. Alguns dizem que a ceia de Natal se originou de um costume europeu de abrir a casa nessa data especial para os cristãos para confraternizar junto com a sua família. E para essa comemoração era preparada muita comida. Só que mais importante que a simbologia histórica, vem a simbologia emocional, que essa data significa amor e família. Segundo a chefe Kika Marder, o significado emocional para ela é mais importante do que o significado histórico ou até mesmo religioso. Pois na ceia de Natal, pessoas que não estão tão acostumados a ir para a cozinha no dia a dia, faz questão de ir e fazer uma comida para toda a família, por exemplo. Ou melhor, na ceia de Natal, as pessoas se dedicam ainda mais para agradar todos da família com uma bela comida. A celebração natalina pode ser vista por uma perspectiva do catolicismo romano ou também pelo paganismo. Isso porque uma versão básica do banquete era preparada pelos aztecas para adorar o Deus Sol. A celebração natalina que era festejada no dia 6 de janeiro foi antecipada para o dia 25 de dezembro. Sendo assim, coincidiu com a versão pagã, que também é no dia 25, que comemora o dia do Deus Sol. Já que falamos em pagão, vamos falar sobre um alimento que é muito consumido nessa época de Natal, que é o peru. Bom, Rafael, mas por que tem a ver pagão com o peru? O peru tem origem nas tribos aztecas, pois os índios da tribo criavam esse animal, porque o clima contribuía demais. E além disso, eles levavam o peru para a celebração do Deus Sol, que faziam normalmente com alho poró, cebola e pimenta vermelha. Em 1518, quando aconteceu o encontro entre os espanhóis e os índios por conta da colonização de Hernán Cortés, ele descobriu essa ave, ficou um pouco intrigado e levou ela para a Europa. E durante o século XVI, essa ave foi ficando conhecida, mas ela ficou conhecida como ave das índias, porque os europeus achavam que aqui a América era índia. Com o tempo foi passando e os jesuítas foram introduzindo este alimento principalmente nas celebrações religiosas. Mas tudo mudou quando a Inglaterra descobriu essa ave. Aí ela colocou já logo na ceia de Natal. Para Brilat Savarin, um dos maiores cozinheiros franceses da época, o peru foi o maior presente do novo mundo para o velho continente. Para você ter noção, a grandeza que o peru trouxe de mudança, eles trocaram uma das aves favoritas da época, que era o cisne, pelo peru. A fixação e introdução do peru como a ave principal para o Natal fez com que isso transformasse muito o ritual na Europa, na América e incluindo aqui no Brasil. A abundância e mesmo a extravagância caracterizam a essência da ceia de Natal, pois esse ritual começou a ser entendido como símbolo de sucesso frente às adversidades do cotidiano ao longo de todo o ano. No Brasil, além de ter o peru assado, também pode ter outros pratos, como o salpicão, ostras, arroz à grega, bolo, nozes e por aí vai. E segundo o antropólogo Levi Strauss, quando se trata de uma convenção em que o menu apresenta uma carne assada, ela deve estar ao centro. Mas o que tem a ver? O que tem a ver é que uma carne, ao invés de ser cozida, ela ser assada, representa abundância e até mesmo desperdício. Porque segundo Levi, isso tem características universais. Levi revela em seu livro O Triângulo Culinário, essa diversidade, pois no cozido a carne mantém o seu suco, enquanto no assado ela perde. Sendo assim, um indica economia e o outro abundância. Então, pensa bem nesse Natal, vê se não desperdiça comida, porque enquanto você está comendo, pode ter gente passando fome. E com certeza tem. Então, aproveita o máximo do alimento. Não jogue alimento bom fora. Reaproveite o máximo que der. Então, nesse Natal 2020, não só nesse, mas nos próximos, vamos colocar a mão na consciência, pensar. Precisa de tanta comida assim? Faz o tanto necessário. E se sobrar, divide para todo mundo levar embora. Não joga comida fora. Por favor, além de paz e harmonia, vamos ter consciência. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e comenta aí o que você achou desse vídeo. E fora isso, vem comigo. Consciência, hein? Ho, ho, ho!